olha aí pessoal comecei a montar aqui as bombinhas que vai para o tanque aqui uma, essa não deu trabalho não, consegui as pecinhas fácil agora a outra pessoal, eu dei uma bobeirinha aqui aqui eu usei aquelas peças que reduzem, redução de 25 para 20 só que ela só entrou a metade aqui, eu fui forçar e quebrou a carcaça da bomba tem umas colas aqui mas não estou confiando não, para ficar garantido eu vou comprar resina de trabalhar com fibra, mais tarde vou fibrar isso aqui tudo, para ficar mais garantido mas elas já estão preparadas aqui, já no esquema, para colocar aqui as válvulas para botar nela já fiz o aerador aqui ó, famoso aerador Samuca bem simples, é só um T de 25, um cap de 20, um pedaço de cano de 20 e dois pedaços de cano de 25 furo o capro com uma broca de 5 milímetros, pronto, aí o capro já encaixa certo no de 25 aí aqui é a entrada da água, a água entra no cano de 20 e dois pedaços de 25 passando pelo capro aqui que tem um furozinho no centro bem simples, e esse outro fica para cima, entra para sugar lá, o famoso aerador Samuca, já está pronto as bombinhas também já estão prontas, as pedras só, o escuro, o escurozinho para bomba e os joelhos porque eu vou colocar elas por fora do tanto, sabe pessoal, fazer uma peça assim para enfiar na borda do tanto assim ó, para puxar a água, vem aqui na bomba fora e vai voltar de novo né, aí está ali a extensão pessoal, para levar energia para lá, 35 metros de extensão, comprei, comprei 4 metros dessa mangueira, tinha aquela branca né, normal, tive medo da pobreza, comprei lá um dessa borra, e está aí, aí pessoal, machado vocês vão ver montado, machado eu faço outro vídeo com elas montadas, que faltou o cano de 20 pessoal, eu achei que eu tinha um pedaço de cano de 20 pessoal, eu achei que eu tinha um pedaço de cano de 20 aqui, desde que era pequeno, não deu, vou ter que comprar machado, aliás eu acho que lá no meu fundo eu tenho um pedaço, aí machado vocês vão ver montado aí, se Deus quiser eu quero fazer os testes hoje aqui. Tchau, tchau.